Eu quero uma casa no campo Onde eu possa ficar no talão incapaz E tenha somente a certeza Dos limites do corpo e nada mais Olá pessoal, bem-vindos ao Rob's Songs. Hoje é meu aniversário. E hoje também é o dia de gravar vídeos para Rob's Songs. Então, eu decidi gravar uma música e compartilhar com vocês. É uma música ótima que fala sobre coisas bonitas para pensar em um aniversário. Por exemplo, a música diz Eu quero uma casa no campo onde eu posso composar muitas músicas e onde eu posso plantar meus amigos, meus discos vinyls e livros. Por favor, eu amo essa parte. Plantar amigos, discos vinyls e livros. Isso é ótimo. E a música fala sobre coisas simples, mas importantes na vida. E a música é chamada Casa no Campo, que significa House in a Countryside, por Zé Rodrigues e Tavito. Então, aqui vai. Eu quero uma casa no campo Onde eu possa compor muitos roques rurais E tenha somente a certeza E tenha somente a certeza Dos amigos do Pedro e nada mais Eu quero uma casa no campo Onde eu possa ficar no tamanho da paz E tenha somente a certeza E tenha somente a certeza Dos limites do corpo e nada mais Eu quero carneiros e cabras Passando solenes no meu jardim Eu quero o silêncio das minhas cansadas Eu quero a esperança de olhos E um filho de cuca legal Eu quero o silêncio das minhas cansadas Eu quero o silêncio das minhas cansadas Eu quero plantar e colher com a mão A pimenta e o sal Eu quero uma casa no campo No tamanho ideal para o alvo saber Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos e livros e nada mais Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos, meus livros e nada mais Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos e livros e nada mais Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado Se isso, dê um like, por favor Se você quiser ver mais conteúdo sobre música, sobre guitarra, sobre cultura brasileira e assim Se inscreva no canal e se inscreva no canal Obrigada por assistir e vejo vocês no próximo vídeo Tchau!